E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar como você está usando sua carteira digital e pagamento por aproximação aqui no seu Galaxy M53. Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é você vir aqui nas configurações do seu aparelho, centro de configurações, vem aqui em conexões e aí pessoal, você ativa essa opção aqui, NFC e pagamentos sem contato. Caso esteja desabilitada, você vem e ativa essa opção aqui. Tendo essa opção ativa, basta você voltar aqui e agora você vai abrir o aplicativo Galaxy Store, ok? Você abre esse aplicativo aqui da Samsung, que é a loja da Samsung, beleza? Você abre aqui e aí pessoal, você vai pesquisar aqui em cima, você vem aqui em cima na caixa de pesquisar e vai digitar Samsung, algo aqui ó, a LED, sei se pronuncia assim, mas você pesquisa por esse nome aqui, certo? Você dá um clique. Galera, eu não aconselho você baixar pela Play Store porque às vezes não funciona. Dá aí, então baixa pela Samsung Galaxy Store, certo? A loja da Samsung. Está aqui ó, pesquisei, está aqui o aplicativo, certo? Você vai entrar na página dele e faz aqui a instalação. Vai clicar em instalar e aguarda ele instalar, certo pessoal? Vamos aguardar ele instalar aqui. Ele está fazendo aqui, é baixando o arquivo. Vamos aguardar o processo de baixar. Agora eu já baixei aqui o aplicativo, vou clicar em abrir. Beleza? Vou clicar aqui em continuar. Clica em permitir. Vamos clicar em continuar. Permitir novamente. Qualquer permissão que ele perguntar aqui, você permite. E agora aqui pessoal, ele pergunta se eu quero usar impressão digital ou PIN. Vou colocar impressão digital. Continuar. Aqui no meu caso, ele está sem senha, né? Eu vou avançar aqui e colocar uma senha nele, só para... Porque a gente não pode, né? Colocar sem senha, pessoal. E esse meu aparelho está sem senha, então... Vou colocar aqui o leitor também. Aqui nessa página, eu vou clicar em cancelar. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui a nossa impressão digital. Ele pede aqui uma senha PIN. Eu vou colocar aqui a minha senha PIN. Beleza? Você coloca uma senha PIN no seu também, de segurança. Depois de ter colocado a senha PIN pessoal, ele vai para essa tela. Onde você tem aqui adicionar um cartão, certo? Que você já pode estar adicionando no cartão. Você clica ali. Você tem algumas opções aqui. Você pode estar adicionando aqui, ó. O seu cartão de pagamento. Você clica nessa opção, durante o uso. E aqui pessoal, ele vai adicionar o seu cartão. Você coloca o seu cartão aqui. Aí ele adiciona. Ou você vem aqui adicionar manualmente. Aí você adiciona os dados do seu cartão ali. O número do seu cartão. O número do... Tá no cartão. E ele pede aqui as configurações do seu cartão. É só você ir preenchendo e colocar avançar. E aí ele vai do seu cartão aqui para você estar utilizando. Depois que você ativar o seu cartão, galera. Ele vai estar aparecendo aqui, ó. Na guia de cartões. Tem um cartão ou dois. Vai aparecer aqui, certo? E aí com o seu cartão aqui. Você abre nessa tela. É só você aproximar. Ele já faz o pagamento. Aqui tem menu. Outras opções aqui. Certo? Mais para baixo e tudo mais. Mas aqui basicamente é isso pessoal. Você vem aqui, adiciona o seu cartão. E os cartões que você adicionar vai ficar aqui na tela inicial aparecendo aqui. Para você estar utilizando. Beleza? Aqui pessoal. Depois que você sai. Ele ativa a nova função. Aqui embaixo. Vocês podem ver essa barra aqui embaixo. Que apareceu. Debaixo desse botão home. Você puxando aqui, ó. Ele já abre. Calma aí, ó. Aqui, ó. Ele já abre aí a tela de pagamento e aproximação. Beleza? É só você usar. Toda vez aqui pessoal. Pode estar até bloqueado o aparelho. Você arrasta aqui, ó. Ele já abre essa tela. Certo? E também você pode estar configurando. Com dois toques aqui. Você conseguir abrir o aplicativo. Basta você vir aqui nas configurações. Você vai vir aqui na parte de recursos avançados. Aí você vem aqui, ó. Tecla lateral. E aí você vem aqui. Você tem Samsung. O wireless. Não sei o que aqui, ó. Acesso rápido. Você pode estar marcando ele aqui. E com dois toques aqui do lado pessoal. Você já abre o aplicativo. Beleza? Pode estar até com a tela desligada. Mas com dois toques, ó. Tela desligada. Dois toques. Ele já abre aqui para você estar acessando. Beleza? E aqui na tela, só puxando. Tem essa barra aqui embaixo que aparece, ó. Você puxou. Ele já abre aqui para você fazer pagamentos. E os cartões que você adiciona. Todos vão ficar aqui nessa tela, pessoal. Fica um, dois, três, quatro cartões aqui que você adiciona. E aí, basta você escolher qual cartão você quer pagar. Quando você escolher, é só aproximar. E ele já faz o pagamento. Beleza? E ele funciona normalmente. É dessa forma que você configura. E pode estar usando aqui. Para você usar esse aplicativo também, pessoal. Esse daqui, ó. Que a gente usou aqui. Você tem que ter uma conta da Samsung. Beleza? Ali na tela inicial, quando for configurar. Ele só abre. Quando você colocar a sua conta da Samsung. Ou você pode também estar vinculando aí com a conta do Google. E aí ele funciona. Caso não funcione esse aplicativo aí, galera. De pagar uma aproximação. Aqui da Samsung. Seja com algum problema. Coisa do tipo. Você pode baixar também, ó. O carteiro do Google. Que também funciona da mesma forma. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Tchau, tchau.